Fala pessoal, eu sou o Agado e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e desta vez com mais Teeny Titans, jovens titãs, os Pirititãs, Pirititãs em ação, o que você preferir. Este é o episódio número 22 e tem grande chance de você não estar vendo os vídeos anteriores. Então você vai fazer duas coisas pra mim, a primeira delas é clicar no primeiro link aqui na descrição pra você ir lá pra playlist de Teeny Titans e assistir todos os vídeos que você não viu ou rever toda a série, porque está super divertido. A segunda delas é você clicar aí no seu aplicativo do Youtube, se você está vendo no tablet e no celular, colocar um sininho aqui no canal, clica nele pra você receber as notificações sempre que sair vídeo novo, do jeito que está mostrando aí na tela, pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, assim você pode assistir Teeny Titans e os outros vídeos e se divertir um bocado na hora que você está almoçando, na hora que você está indo dormir e tudo mais. Estamos aqui exatamente onde a gente parou na gameplay passada e recebemos um e-mail de Edward Enigma, pelo menos, parece que é EN, e está o seguinte. Que tal um enigma? É melhor rasgar um e minha cabeça coçar. Vermelho era antes, mas preto decidiu ficar. Hahahaha, eu não faço ideia do que ele está falando. Edward Enigma é um cara que eu gosto muito, acho ele sempre bastante intrigante e interessante pra dedéu. Estamos aqui andando pela noite tentando pegar coisas e temos algumas missões a fazer, vencer o torneio da área nobre, achar as câmeras de segurança, contar cachorro quente, assaladão do banco e comprar uma pernocas poderosas. Então, na gameplay passada, quando a gente estava entrando lá no bairro rico, eu vi... Opa, opa, opa. O que tem aqui? Eu vi piscando. Peraí, peraí, peraí. Meu dedo está torto, hein? Vamos dar um salto maroto pra gente chegar lá na porta e vocês não perderem tempo. Bora lá. Olha aqui ó, ela está exatamente aqui e eu não sei se dava pra pegar antes, quando a porta estava fechada, mas de qualquer forma, achamos as três câmeras. Hum, vou contar tudo para o irmãozinho dele de seis meses. Nossa senhora, que isso, Robin? Acho o Gizmo. Ele ficava lá no bairro dos sinistros lá. Vamos tentar encontrá-lo então. Opa, opa, opa. Tem coisas aqui. Tomara que seja um boneco. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Ih, não. Moeda, vamos lá. Vamos ver cadê o Gizmo. Que beleza, caras, estamos aqui de dia, o Gizmo está aqui, acabamos de encontrá-lo e eu quero saber de vocês agora, antes da gente perguntar a ele. Será que ele está falando a verdade e só estava atrás de bonecos dessa vez? Ou será que ele está sendo vilão e a gente vai conseguir provar? Vamos ver nesse exato momento, vai. Ah, Robin, vamos ver então. Gizmo, certo, então não tenho nenhuma evidência e nenhum motivo razoável, mas eu sei que você é culpado. Olha o Robin, cara, quando ele está atrás de um culpado, ele quer transformar o cara em culpado de qualquer forma, mesmo não tendo evidências. Isso é muito perigoso, hein? Isso é muito perigoso porque pode estar na cabeça dele. Eu sei que o Gizmo aqui provavelmente é culpado sim pelo histórico dele, mas tomei cuidado. Tomei cuidado na hora de fazer esse tipo de coisa. Novamente, devo ser culpado de quê? Acho que foi essa voz que a gente fez, não sei. Haha, garotinho bobo. É claro que de... Ah, é... Sabe de uma coisa, Robin? Está na cara que você tem tentado me acusar de todas as formas por alguma razão muito estranha. Tome isso. Talvez assim você saia do meu pé. Olha só, rapaz. Nem pense que você vai se safar fácil assim. O que é isso? Olha lá, o Gizmo do Multiverso, cara. É um boneco novo para a gente esquecer o Gizmo. Vamos supor nada. É isso que acabou de acontecer. Que beleza, não estou nem aí. Consegui um boneco novo. Valeu, cara. Depois eu volto aqui para te acusar. Mas por enquanto você está livre. Não acho que você esteja mais no caminho da criminalidade. Aproveita aí. Sacanagem. Vamos agora tentar achar uma Lady Legazos ou uma Pernocas Poderosas ou aquela que tem 745 nomes diferentes e que a gente já discutiu isso 440 e 10 vezes aqui neste canal. Então vamos lá. Redex, Outoluz. Nossa senhora. A gente foi na loja mais estragada da história dessa cidade. Estela Negra. Chips. Os Charada aqui. Mamãe. Redex. Irmão Sangue. Irmão Sangue. Ah, eu joguei o Irmão Sangue fora. Eu acho que o Irmão Sangue original a gente não tem, não. De repente dá para voltar aqui depois e tentar comprar esse cara ou não. Não sei. Opa, opa, opa. Volta aqui. Não. Era uma Estela Negra. Então vamos procurar. A gente vai numa loja que nunca nos desapontou antes. A Bizarro Comics. Deve ser aqui que a gente vai encontrar uma Lady Legazos. Uma Pernocas Poderosas. É uma pessoa com pernas avantajadas. E que as usa para combater o Malbi. Numeroso Speed. Oi, ai, ai. Vai achar não. Botando, maciando, abilha, abilha. A gente tem a Ravena Maravilha. Não tem o que a gente está querendo. Tem um roxo aqui. Estela dos anos 80. Redex. Sabe o que eu faço quando eu preciso encontrar alguma coisa que eu não consigo encontrar de cara, cara? Eu paro de procurar e eventualmente a gente encontra. Então, antes da gente continuar a nossa busca, a gente vai testar os personagens que a gente não testou antes. A gente precisa testar o Aqualed Pirata, se não me engano, que ficou faltando. E vamos dar uma olhada aqui no nosso time e como é que está. Vocês falaram que o Trigon é incrivelmente forte quando ele fica upado. A gente vai testar isso aí ao longo do tempo. Vamos tentar manter ele aqui no time. Vamos tirar você, Estelar Aterrível. E vamos ver aqui cadê o Aqualed Pirata. A gente tem que testar também o Gizmo do Multiverso que acabamos de tê-lo. Vamos tirar o Coringa aqui porque é mais fácil de encontrar depois. E aí a gente vai achar agora... Acho que o irmão... Não, o irmão sangue roubou. Acho que o irmão sangue puro a gente não tem mesmo, não. A Pernocas ali. Sacanagem, né? Não pode dar ousado pra mulher. Ela quer um novinho e folha. Aí, ó. Ah, Aqualed Pirata. Beleza. Vamos colocar esses dois aqui no time e a gente testa eles nesse exato momento. O nosso Cobaia é o primeiro que a gente encontrou aqui logo na esquina. Esse jovem aqui. Vamos ver qual é. Clica nele. Quem é esse jovem com os dentinhos aí? Você aí. Vamos já batalhar logo de cara. Nosso time está pronto. Tomara que ele não seja muito poderoso. Robin vs. Stephen. Olha lá, rapaz. Ele tem um level 8 e outro level 8. Ele tem uma Pernocas também. Só pra rir da nossa tristeza, né? Vamos colocar o Robin aqui pra tentar garantir. E vamos ir com o Gizmo do Multiverso. E o Aqualed Pirata já. Esse aqui vai ser nosso time. Tomara que a gente ganhe. Porque se perder vai ser muito deprimente. Maravilha, cara. A gente tem 18 de HP apenas. A gente tem dreno de bateria. Aquele golpe que a gente já tá acostumado que você arranca a HP dos caras. Não, esse aqui não. Esse é o dreno de bateria. Aquele que você perde a HP pra encher a sua barra. Então a gente tem aqui a Rebeldia. Que é aquele que paralisa e reduz dano. Que aquele carinha de flecha que eu esqueci o nome fica tampando na gente. Que ele é muito chato. E a gente tem o Amigo Robô. Um amiguinho causa dano extra ao seu alvo à medida que o tempo passa. Eu não achei esse aqui muito bom não, caras. Porque aqui o primeiro. Se bem que ele pode perder a HP, encher a barra e ficar tampando o robô dos outros. Mas é carregável. Então dependendo com o chip, alguma coisa assim. Ele funciona melhor. Vamos ver quanto que o Amigo Robô tira. A Jig já fez a caretinha. Já tirou o Power nosso. Lamentável. Nos paralisou. Mas não nos abalamos. Vamos lá. Vamos terminar de jogar um robô nela. Pronto. O único ataque dele é muito longe na barra. Isso pode ser problemático. Vocês já viram? Se ele pegar um personagem que ataca com uma barra pequenininha. É pau na gente. E aí a gente tá lascado. A Jig está pedindo pra perder, né? Meia hora que ela tá ali. Pelo menos o negocinho que a gente tampa nos outros. Acabou com o nosso golpe. Tava na pindaíba ali pra poder enviar. Ah, mas não enviou. Porque a gente foi paralisado antes. Olha lá. Ela com a barra cheia. Enchendo a barra dela. Vai dar um kamehameha na gente. Nossa senhora. Apanhamos feio agora. Vamos lá. Mais um robozinho nela. Essa aqui o Guedes não consegue. Não é possível. Agora é só esperar mais um pouco. Talvez reduzir o poder. Não, ela tirou a nossa barra de velocidade. Arranca quatro, caras. Pelo menos isso. Ele tá lá no finalzinho, mas bate bastante. Então, de repente, ele pode ficar forte sim. Olha lá. Venceu a luta só com o robozinho. Porque o que acontece? A gente chupar esse robô. Colocar aquele chip pra ficar instantâneo. E começar a jogar esse robô. Pode ser que ele comece a bater muito nos inimigos. Então, pode ser que ele melhore também. E vale lembrar que a gente tá com o level baixo, né? Pra poder ver se o personagem faz alguma coisa. Ou alguma coisa do tipo. Ou se ele fica forte só upando ele até o level 20. A Pernokas vai dar uma pernada na gente. Que vai ser mitológica. Ela tá gastando 55 poderes ali de um faja. Efeito removido. Mas não adiantou nada porque a gente atacou logo depois. Remove esse robô aí, então, Pernokas. Faz um... É o caramba. Nossa, vamos tomar uma porrada agora. Eu já tô pressentindo, velho. Ó. Nossa senhora, eu sabia. Vamos tirar o robô e agora vamos testar o Aqualed Pirata. E vamos ver o que ele tem. Ele tem o lançamento de Estrela do Mar. Ele joga uma Estrela do Mar como se fosse um bumerang. Arranca dois, porque ele é fraco aqui contra a Pernokas. Ele tem o escudo de bolha, que faz um escudo. E ele tem a baleia, que acerta todo mundo, caras. Legal, ele é fortinho, sim. Bem maneiro. Ele tem aquele golpe de ataque. É um ataque rápido pra você acertar. Vamos ver a Estrela sendo jogada. Olha lá. É como se fosse um bumerangue. Ela deu dodge, mas arranca quatro aqui. Ela tirou nosso poder. Ele tem uma bolha pra se proteger e tem a baleia pra atacar o time todo. Eu gostei. Bem ofensivo. Bem legal. Lembrando que ele também tá fraquinho. Dependendo se a gente upar ele, ele fica fortão. Baleia nela, ó. Pronto. Violência. Precisava de tudo isso. Preparo uma estrelinha nela pra ela ver que as estrelas do Mar. Nossa, arranca vocês. Sorte nossa. Agora um flash. Caramba. Tomamos um mando de pernada aqui, ó. Não vai nem precisar, ó. É o seu filho, velho. Aqui, os... Poder, caras. Os caras deram conta aqui da vitória. Personagens level 8. A gente mandou até super bem. Legal. Tem potencial. Tem potencial, sim. Olha aqui, caras. Na loja do Toy Man, a gente achou a pernocas poderosa. Falei com vocês que era só não procurar. Passei aqui do lado como quem não queria nada. E acabei encontrando. Robin dos anos 80, a gente tem? Eu não lembro se a gente tem. Vamos levar um aqui só pra garantir. Eu realmente não lembro. Olha, esse Robin aqui tá com o nome zoado. Beleza. O que tem aqui atrás dessa mãe aqui? Um mamute. Mamute a gente tem. Mutano gato. Eu acho que a gente tem também. A gente pegou logo no começo. A princesa doce, Silk. Eu acredito que a gente não tenha. Isso eu já vou levar logo de cara. É o Robin Pai. Não, esse aqui a gente já deu. O Asa Noturna Pai. Aí, ó. Nightwing Pai. Engraçado que um chama Nightwing Pai, o outro chama Asa Noturna Pai. Os nomes estão mandando super bem aqui. Ó, Robin, Robin. Robin do Multiverso! Que loucura! Meu Deus, que sorte, caras! Vamos comprar também. Que isso, cara? Um Robin do Multiverso pedido aqui como se não houvesse nada. Caramba! Que legal, velho! Vamos usar o caixa aqui agora pra ver. Ó, perocas poderosas vão me entregar na missão. Show de bola. Vamos torcer pra conseguir alguma coisa. Caramba! Pegamos mais Robin. Princesa doce, Silk. É um novo personagem que realmente a gente não tinha. Bonita que dói. Nossa, caralho! Essa cabeça jogada no chão. Que coisa horripilante. Pintada e estragada. Mas tá lindo. Olha o Robin do Multiverso. Que bonitão, velho! Olha lá, cara! Ele já chega no... Ele pega o bastão dele quando ele estivesse dando um salto e dando uma voadora também. Louco pra dedéu, velho! Bonitão! E ele tem o Robin... Ó, dos anos 80 nem mostrou pra gente. Talvez a gente já tinha ele mesmo. Sacanagem. Mas ele tem dois. Não tem problema, não. Vamos coletar, então, a quest da Pernocas Poderosas. Pra aquela riquinha lá que pediu. Você conseguiu! 750 de grana solta. E também, level 4 estelar dos anos 80. Era isso? Se eu fiz isso tudo pra isso? Não pode ser. Estou extremamente deprimido nesse momento. Vamos aproveitar que tá ficando de noite e vamos lá no banco. Ver quem é o ladrão do banco. Se a gente vai conseguir fazer isso nessa gameplay mesmo. Ou não, né? Já tá próximo aqui. Então vamos lá. Não precisa nem de salto maroto. É só invadir. Chegamos na área nobre. A área nobre é outro que antes, né, velho? Você já chega, tem grana pra tudo que é lado. Tem essa loja aqui que a gente tem que visitar. Faremos isso na próxima gameplay. Tem dinheiro espalhado. Só não tem boneco. Ó, 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 ó. Tem coisa aqui no banco. Vamos clicar aqui pra ver. Aí, só grana. Gesta saber quem é o ladrão, né? Será que é essa mulherzinha aqui? Vamos ver. Gatinha, então você é a ladra do banco? Nossa, é você. E daí vai me julgar e me prender? Vou fazer muito melhor. Vou derrotar você em uma batalha de boneco. Nossa, muito melhor do que julgar, prender. Uma batalha. Vai se arrepender agora, hein? Estou dentro. Olha só. Chamou pra xinxa, ela não a regou. E assim vem Robin versus gatinha. E a gatinha... Nossa, a gatinha tem uma personagem tapa-olha ali, level 16. Ousada, cara. A gente não vai subestimar nosso inimigo. Então vamos com o que a gente tem de melhor aqui. Porque vai que esse bicho dela tem 80 milhões de HP e nos destrói. Ela é malada, tá roubando. Então ela deve ter um boneco mitológico. É a lógica da vida. É a lógica da vida. Ah, não cliquei no gol. Olha lá, 40 de life. Bonito esse boneco, hein, velhos? Que louco. Deu um dod aí. Bonito, mas ineficiente. Toma esse 17 aqui com uma baleia na sua testa para você curtir. Beleza. Já está com quase metade do HP. Vai ser simples. A gente está bem fortinho. Vamos botar o Robin aqui para acabar com ela na velocidade da luz. Ó, fica 10. Show. E agora quem vai terminar com ela mesmo na velocidade da luz. Por causa do trocadilho que eu lembrei que foi um trocadilho horrível. Mas, 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 é ele. O Doutor Luz. Nesse momento você fala, ah, Gazo, estou indo embora do canal. Essa foi demais para mim. Foi mal, cara. Foi mal. Vamos dar o golpe aqui. Que sacanagem, ó. Ah, vai bater na gente. Aí, mas não contava com o nosso super dodge. 12. Mais 3 aqui de tech. Acho que está dando bom. Completo para a gente. E conseguimos levar para o level 20 o Doutor Luz. Tendo o nosso terceiro super personagem aqui no level completo. Era tudo o que a gente estava querendo. Vamos ver o último upgrade de Dr. Light. Ele tem sorte. Ele vai ter power. Porque é isso que a gente está precisando. Para upar a galera. A gente upou vários powers dele aqui no final. O Dismo do Botiverso. O Pô de Gaiato aqui também. Vamos aumentar o HP dele, né? Porque ele precisa um pouquinho aguentar a pancada. E 18. Não aguenta nada, cara. Não aguenta nem o peido. Bom, foi divertido. Mas eu e minha bolsona cheio de objetos conquistados de forma legal. Temos que ir agora. Que isso? Achamos o ladrão. Ele só falou, acho o ladrão do banco. Ele não falou, capture o ladrão do banco. Tem que especificar. Vamos colecionar aqui. Você conseguiu. Mil de grana solta. E explosão de moedas. Um chip. Os adversários derrotados por esse boneco dão uma explosão de moedas como bom. Legal. Ganhamos grana para a dedéu. Show de bola. Achamos que era. De novo falando. Não nos pediram para capturá-la. Só falou para achar. Então a gente vai lá, reporta, fala. Foi a gatinha. Se vira aí para capturar. Se quiser que eu capturo, vai lá. Agenda um horário com os jovens titãs. E a gente vai fazer um precio camarada para vocês. Porque eu cansei de ser herói gratuitamente. Preciso pagar as contas. E é assim que a gente vai terminar esse vídeo. Nesse momento espero que tenham gostado. Altas aventuras, altas quests que a gente fez. Temos mais várias coisas ainda para fazer. Mas a gente vai fazer isso na próxima gameplay. Obrigado por terem assistido, caras. Se você não deixou seu joinha no começo, deixa agora no final. Não vai embora sem deixar joinha não. Volta nos outros vídeos e deixa joinha também. Vem, assiste tudo o que é vídeo no canal. Olha quem está aqui. Vamos pegar alguma coisa nessa árvore. O Trigon com uma roupa bem bizarra. A gente fala com ele na próxima gameplay. Vamos lá. Temos um boneco aqui no final. Antes de terminarmos, quem será? E a abelha, versão justiça. Maravilha. É um boneco bacana. Essa musiquinha também é muito legal. Caras, as redes sociais estão aí também para vocês me seguirem na descrição. Vejam outros vídeos do canal que não seja só Teeny Titans. Porque você vai se divertir. Praté, Del. Tem muita coisa boa. Clica no meu nome aí embaixo. Ou vá em vídeos e veja tudo. Ou vá em playlist para ver tudo o que tem. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau.